Favela tá fortemente, quem tá dentro entende Favela tá fortemente, não sai da frente Te dizer que tô de metal, não vai captar a maldade do meu olhar Me forneceram, lamina pra cortar os pulsos Segura é tua mala da cá, o hambúrguer é de outro mundo E estratégia está formada na USP, na nossa lei é a gente que faz o pulso Pra mim não vale um cuspo, xíroflex tá no retrovisor Tudo bom malandro não conta com a sorte Ode o deixo refém lá na norte, sobra de tu, estado Em braço sopa com o teu pacote Colético, bem-te, tupido, faz oração, abençoa os amigos S.P.A.P. está junto com os psicodidões Pra nadar com o seu maçarino E o do gerente faz a retirada Não tem alarme, sistema impando Se o playboy resolver ser herói Vira pro dor no colo da madame Vejo caído, expulso do céu Do terremoto, chego metendo perto E meus guerreiros de pé, quero ouvir como é Programado pra morrer, nós são Favela tá fortemente Quem tá dentro entende Favela tá fortemente Então sai da frente Favela tá fortemente Quem tá dentro entende Favela tá fortemente Então sai da frente Vou dizer que tô de metal, não vai captar maldade do meu olhar Me fornecer o lamina pra cortar os pulsos Segura é tua ma realidade O piloto é de outro mundo Que estratégia está formado na USP A nossa lei é a gente que faz Sua pra mim não vale um custo Chibroflex tá no retrovisor O malandro não conta com a sorte O peixe o refém lá na nota só pra degustar O braço só pra conta o pacote Político, pente, tupiro Faz oração, abençoa os amigos Desce pra pista junto dos psicodigão Pra nada, força, maçarino O piloto gerente faz a retirada Não tem alado, sistema impan Se o playboy resolver ser herói Vira pro dono E na Detona Funk São vários lançamentos Murilo Azevedo Mais chave do momento Vazou na internet Explosando o canal Murilo Azevedo Efeito colateral Colateral, colateral Tau, tau, tau